Construí o meu ranchinho, amarradinho desse pó Bem no alto da montanha, onde eu vivo melhor Quando vai escurecendo, canta o galo caijão E a triste atuja na cumeira do paiol No romper da madrugada, eu arreio a lação Eu saio por estrada fora, cantando minhas canções Eu sou caboclo de gosto pra me tocar o violão No lombo de burro bravo, é a minha inclinação Por todo lugar que eu passo, eu deixo recordação Eu amei uma morena, foi a minha perdição Por ela ser uma pegida, destruí o meu coração E vou no mundo sozinho, na mais triste solidão A vida deste empião só andava por rincão Passe a sua viagem pra alegrar seu coração O caso desta ingrata me deixou nesta ilusão Abandonei meu ranchinho, eu deixei de ser deão